Tudo bem? Tudo bem. Vamos todos cantar parabéns de coração para o youtuber Livascaíno Whindersson Nunes. Tudo bem? Sem problemas. Ajustando o brilho das seis lâmpadas para 50%. Meu pai! Fala galerinha do canal Gikasa Inteligente, tudo certo? Meu nome é Guilherme Oliveira, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui nós falamos sobre tecnologia, sobre os assistentes virtuais, sobre casa inteligente, domótica, internet das coisas. E hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo diferente, mostrar aqui a diferença na minha visão com a experiência que eu tive até agora experimentando os assistentes virtuais da Google e da Amazon. E nós vamos falar aqui no canal com detalhes, aquilo que eu acho bacana no Google, aquilo que eu acho bacana na Amazon, aquilo que não é tão legal, como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Algumas coisas que não dá para entender por que isso acontece. Então fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que tem algumas coisas que eu vou falar aqui que você não sabia. Principalmente se você não tem os dois assistentes. E para você também que está tentando definir aí qual é o que você vai utilizar. Esse vídeo é extremamente importante para você também. Mas eu queria fazer um convite para você e não é só o convite para se inscrever aqui no canal, hein? O convite é o seguinte, se você tem algum assistente virtual na sua casa, essa é a hora de você colocar ele no mudo aí, apertar a luzinha vermelha dele da Amazon ou colocar aqui no mudo do Google. Por quê? Porque eu vou falar muito o nome deles. E aí toda hora pode ficar acionando ou fazer alguma coisa aí que pode incomodar. Bom, pessoal, não vou ficar perdendo o nosso tempo aqui falando do alto-falante, do tamanho, da potência, blá, 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 porque eles são muito parecidos, o tamanho é muito semelhante, né? E, enfim, vamos ao que interessa. Primeiro item que eu quero diferenciar aqui um do outro é informações, pesquisas, né? Essa inteligência que a gente pode fazer com elas. Porque ficar pedindo temperatura, falar para fazer compra, adicionar item na lista de compra, essas coisas, os dois fazem muito bem, está tudo certo. Agora, e informações? E a gente pedir alguma informação mais detalhada, alguma pesquisa. Qual será que vai se sair melhor? Vamos fazer o teste? Tem muita coisa que é óbvia. Então, se eu perguntar quem que descobriu o Brasil, blá, 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 essas coisas todos os dois sabem. Mas algumas coisas não são tão óbvias assim. Por exemplo, Alexa, telefone do McDonald's. Não tenho certeza. Ei, Google, telefone do McDonald's. Eu encontrei alguns locais para McDonald's perto de você. O primeiro resultado é McDonald's Q2, pavimento único. Rua Dorival Marconde de Godói, SM Paraíso, revende. O segundo resultado é MC Donald's Avenida Dorival Marconde de Godói, 500 fazenda do castelo, revende. O terceiro resultado é McDonald's Rua 14, número 500 Vila Santa Cecília, Volta Redonda. Ei, Google. Qual é o telefone do terceiro resultado? O número de telefone de McDonald's é 1633487433. Ela foi muito mais completa na resposta, vocês concordam? Vale dizer para vocês, pessoal, que na descrição desse meu vídeo, aí embaixo, tem o link para você comprar ou o seu Google Nest Mini de segunda geração como o meu, ou a sua Amazon Echo Dot, Echo Show, enfim. Você pode clicar ali e já ser direcionado para o site para você comprar de forma segura, nas lojas oficiais aí, ok? Tem uma outra grande, enorme diferença, cara, faz toda a diferença mesmo, que eu quero mostrar para vocês agora, que eu também tiro o chapéu para o Google, que nesse caso, por enquanto, no Brasil, ele é melhor do que a Amazon. Mas, ó, não vai tirar conclusões precipitadas, não. Assiste o vídeo até o final, porque tem coisa que a Amazon é melhor, e aí você pode ficar aí em dúvida de qual escolher. Eu quero esclarecer essa dúvida para você. Você vai julgar qual é o melhor. Não vou ficar falando para você qual é o melhor, porque a sua necessidade pode ser diferente da necessidade de outra pessoa, até mesmo da minha. Guilherme, qual é essa vantagem aí que você está me contando? É o seguinte, são essas respostas contínuas. Lá nos Estados Unidos, a minha amiguinha aqui já tem essa opção. Você não precisa ficar toda hora chamando o nome dela. Já o Google está habilitado aqui no Brasil hoje, e a gente não passa essa raiva. Por exemplo, se eu perguntar para ela a previsão do tempo, desse jeito, olha, Alexa, quantos graus fez hoje? Ela respondeu. Agora eu vou perguntar para ela ontem. Alexa, e ontem? A resposta para a sua pergunta pode ser hoje, é quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Alexa, pare. Ela não sabe. Ela não dá continuidade ao assunto que a gente está falando. Você toda hora nem ficar perguntando o nome dela, e ficar, entendeu, o tempo todo falando sobre aquele assunto. O Google, vamos fazer o teste do Google? Ei, Google, quantos graus fez hoje? A previsão é de 23 graus em Porto Real hoje à noite. Ei, Google, e ontem? Ontem em Guardian, a máxima foi de 31 e a mínima foi de 22 graus. Ei, Google, e amanhã? Amanhã, em Porto Real, a máxima está prevista para chegar a 28 e a mínima a 21 graus. Se você vai fazer com ela, funciona também, mas você tem que ficar falando o nome dela e perguntando de novo. Ela não dá continuidade à pergunta com respostas contínuas, como o Google faz. Ele parece que já sabe do que você está falando. Ela responde para você e, tipo, meio que apaga. Não sabe mais do que você está falando. É meio louco isso, né? Um outro item que eu queria compartilhar com vocês aqui, a minha opinião, é sobre a voz. Ou seja, eu entendo que a Amazon está muito mais evoluída nessa questão da humanização da voz dela, enquanto a Google é meio quadradona, meio robotizada. E olha que eles melhoraram muito, hein? Porque era muito pior. Hoje ela já está bem mais amigável, mas ainda tem muito o que melhorar. Alexa, eu prefiro a Google. Cada pessoa tem suas preferências e tudo bem. Ei, Google, eu prefiro a Alexa. Gosto da luz azul da Alexa e a voz dela também é bonita. Até a Google prefere a voz da Alexa. Outra coisa que eu acho muito legal na Amazon é que ela é mais brincalhona. A Alexa, ela brinca mais. Ela tem algumas coisas diferentes. Ela é mais brincalhona. O Google é muito mais sério. Não tem essas brincadeiras. É papum, acabou. Meio na dele, sabe? Antissocial, por exemplo. Alexa, modo pai. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Outra pérola do Seu Madruga, pai da Chiquinha no seriado Chaves. Alexa, modo pai. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Essa é um clássico Homer Simpson, pai do Bart, Lisa e Maggie. Show de bola. Ei, Google, modo pai. Desculpe, não estou entendendo. Fora os detalhes que a Amazon também sacou, né? Por exemplo, você sussurrar, né? Alexa, eu gosto muito de você. Eu agradeço. Ela responde sussurrando. Ei, Google, eu gosto de você. Ah, obrigada. Eu gosto de você também. Essa diferença que eu vou falar aqui agora é super mega ultra e importante. Principalmente para quem usa mais para casa inteligente do que para um assistente mesmo do dia a dia. Quando a gente fala de rotinas e de utilização das automações residenciais, a Amazon fica mil vezes na frente do que a Google. E eu vou explicar para vocês abrindo o aplicativo e evidenciando uma rotina para vocês. Vou colocar na tela a minha Amazon, né? Do meu aplicativo para vocês verem, né? Aqui está os dispositivos que eu tenho instalado. E aqui, automaticamente, embaixo já tem os grupos também que a Amazon separa, né? Bonitinho. O Google também faz isso. Depois eu vou lá no Google para mostrar para vocês. Mas a grande diferença está aqui. Quando você vem em mais, vem aqui em rotinas e você quer criar uma rotina inteligente para a sua casa, o Google deixa um pouco a desejar. Até porque muitos equipamentos de casa inteligente são compatíveis com ela, mas não são compatíveis com ele. Essa é a grande verdade. Principalmente quem usa dispositivos Sonoff tem muitas reclamações que às vezes pede e não faz, aí depois pede e ele faz. Então, aqui é a hora da verdade com relação à casa inteligente. Olha como é simples fazer uma rotina na Amazon e eu não vou ficar demorando nisso, porque é uma coisa que muita gente já sabe. Mas olha só, quando você clica aqui em mais, você já define aqui o nome para a rotina, tá? Não vou fazer aqui, só vou mostrar rápido. Você coloca quando você quer que isso aconteça. Então, por exemplo, se você quiser por voz, você colocar a agenda como eu faço na minha piscina todo dia, 7 horas da noite, ela liga a piscina. É aqui que você faria. Então, ou você colocar toda vez que eu falar liga a bomba da piscina, você vai colocar aqui em voz e escrever isso. E a ação aqui embaixo no mais, aqui a diferença. Você pode ir colocando a casa inteligente e ir adicionando várias coisas. Então, por exemplo, quando eu falar liga a casa inteligente, você pode colocar aqui controlar a luzes, controlar o quê? Controlar a central, ligar a central do alarme, ligar não sei o quê, ligar o ar-condicionado. Você vai criando um monte de rotina e, cara, você fica com infinitas possibilidades para você fazer automações na sua casa inteligente. Tá, Guilherme, mas por que você está falando mal do Google? Não estou falando mal do Google, vou abrir o Google Home aqui na tela para vocês agora aí. E olha a diferença. Quando você vem aqui no Google Home, a parte da tela principal parece a mesma. Os grupos estão aqui, banheiro, cozinha, blá, 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 está tudo separadinho aqui para você ativar. Tem alguns dispositivos que estão aqui, que não estão aqui, mas estão na Amazon. Agora, aonde você faz a rotina? Aqui em cima, rotina. Percebam, qual é a rotina que você quer adicionar? Vou colocar aqui no mais, né? E aí ele vai me perguntar, nova rotina? Você vai lá e escreve a nova rotina. Qual é a condição? Mesma coisa, quando eu falar isso ou tal hora, liga e desliga isso. Só quando você vem aqui adicionar a ação, percebam? Você vai colocar aqui, receber informações de lembrete. Não, eu quero adicionar um item de casa inteligente. Tá aqui, ó. Ajustar os dispositivos de casa. Ajustar as luzes, tomadas. Cliquei. Ó, entrei. Cadê os meus dispositivos para eu poder fazer a rotina? Não tá funcionando. Não é compatível para você fazer uma rotina dentro do Google. E aí? E aí? Não entendi. Voltando para a tela de rotina aqui da Amazon, para vocês terem uma ideia, ó. Tem a de abrir a cortina, de clarear, de bater a piscina. Eu falo, cara, tá na hora de dormir, ela vai lá e liga o abajur do quarto do meu filho baixinho, azulzinho, bem fraquinho, desliga a luz se estiver ligada, desliga a TV, ela já deixa tudo preparado só para ele dormir, ela faz um monte de ação e você vai fazendo aqui. O Google, infelizmente, ah, Guilherme, mas, pô, rotina, nem vou usar isso, né? Pô, eu uso pra caramba. Mas vamos fingir que isso não é importante para você. Vamos fingir, então, que na verdade você quer só que ligue e desliga alguns itens de casa inteligente. Vamos fazer o teste aqui agora para eu te mostrar? Alexa, coloque 50% no ventilador quarto casal. Tá ligando o ventilador em 50% de velocidade. Detalhe, você ainda consegue pedir a velocidade. Importante mencionar que eu fiz isso através desse interruptor inteligente de ventilador que eu coloquei na tela, que também vai estar aí na descrição do vídeo caso você queira adquirir. Ei, Google, coloque 50% no ventilador quarto casal. Desculpe, não estou entendendo. Pois é. Se eu tivesse só pedido para ele ligar e desligar, até funcionaria. Mas aí nesse ponto a Amazon é muito melhor porque você pode pedir até qual é a velocidade, ou seja, a compatibilidade com a Amazon é muito melhor do que com o Google. Olha, uma das melhores partes de você utilizar assistente virtual. Cara, eu gosto muito dessa função. É a função de você ouvir música. Meu é muito top. Mas qual é o melhor serviço de streaming de música para você utilizar nos assistentes? Aí você precisa pensar. Google, não funciona o Amazon Music. Por razões óbvias, né, pessoal? Não quer usar a concorrência. Google, não usa o iTunes. 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 Ah, é o serviço de streaming lá da Apple. Também por razões óbvias, né? Eles não querem misturar Android com Apple. E o que sobra então para o Google? Ele está usando muito agora a plataforma do YouTube Music. Além disso, você pode usar um outro chamado Pandora, que não é tão conhecido. E você pode usar o Spotify. Esse sim é bem conhecido. Agora, tem uma coisa que pode ser que você não saiba. A Amazon utiliza o Spotify, utiliza o da Apple, utiliza o Pandora. Você não vai conseguir usar o YouTube Music nela, também por razões óbvias. E ela tem o dela, chamado Amazon Music. Guilherme, qual que é a diferença do Amazon Music para o Spotify, por exemplo? O Spotify tem 40 milhões de músicas no serviço dele. Cara, é música pra caramba, né? 40 milhões. O Amazon Music tem 75 milhões de músicas. Caraca, mano. Acabou com tudo agora. Chutou a canela do peão. E o legal é que tem algumas contas aí que você consegue fazer lá, tanto no Spotify como da Amazon, que você pode vincular até mais de uma pessoa. Por exemplo, vou deixar no link da descrição do meu vídeo aí, o lugar onde você contrata a Amazon Music. Eu utilizo 5 pessoas diferentes em uma conta única, onde eu pago R$26,00, R$26,90 por mês. Só que 5 pessoas. Então, é assim, sou eu, minha esposa, meu irmão, o meu pai e o meu cunhado. Cara, é gente pra caramba. Mas se você vai escolher o Google como seu assistente, vai lá no Spotify também, que você vai ter algumas contas que pode também compartilhar. Beleza, sem novela. Tem mais uma diferença que eu quero falar, e não acabou, hein? Falar sobre os vídeos, né? Apesar de aqui nós estarmos falando de Echo Dot e do Google Nest Mini, segunda geração, né? Ambos utilizam equipamentos diferentes. Por exemplo, o Google utiliza um chamado Chromecast, né? Então, você coloca ela na sua TV, até televisões antigas, você consegue deixar ela apta a se conectar na internet com esse equipamento. Eu vou deixar até na tela aí, mostrando como é que é o equipamento. A Amazon utiliza o Fire TV Stick, né? Que ele também é semelhante ao Chromecast do Google, só que ele é o compatível com a Amazon. Eu tenho aqui, inclusive, nessa minha TV, nesse ambiente aqui, e eu vou mostrar pra vocês um exemplo que você pode utilizar a voz e pedir pra poder colocar o vídeo lá na sua TV que está com esse equipamento Fire Stick TV. Alexa, abra o YouTube no Fire TV? Alexa, eu quero assistir Homem-Aranha Longe de Casa. Obtendo Homem-Aranha Longe de Casa do Provedor Prime Video. É, show de bola, hein? Ó, já começou até o filme, muito bom. Esse vídeo vai dar o que falar, vai ser um tal de gente falando que prefere o Google, um tal de gente falando que prefere a Amazon. Cara, mas tá tudo certo, eu quero convidar você a causar essa polêmica aqui nos comentários desse vídeo. Fala pra mim qual que é a sua opinião. Você já tem? Se tem, qual que você preferiu? Você não tem? Vai optar por comprar qual? Qual que você vai escolher? Compartilha pra mim aqui a sua opinião. Então é isso, galerinha. Se vocês têm ainda alguma dúvida pra poder tirar, ficou alguma coisa, alguma incógnita aí, pode seguir a gente também lá no Instagram, Gui Casa Inteligente. Pode fazer a pergunta pra gente lá, pode fazer a pergunta aqui na descrição do vídeo. Tô à disposição, sempre tento responder o mais breve possível pra interagir com o nosso público aqui no canal Gui Casa Inteligente. E se você gostou desse vídeo que eu fiz aqui com todo carinho, com toda humildade aqui no nosso canal, deixa aquele like maroto que isso ajuda a gente bastante aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!